Estamos aqui com o professor Nanilson, popular Nilson, professor Nilson, hoje recebendo uma conquista que trabalharam, se empenharam e tem todo esse tempo de profissão dentro da educação. Hoje recebendo a portaria da redução de carga horária. Fala pra gente, como significa isso pra você como professor? Primeiramente que gostaria de agradecer a gestão, na pessoa do prefeito Tilgal, ao secretário de Educação, Vladimir, e dizer pra todos que é uma conquista que nós estamos alcançando hoje, depois de muito tempo de luta, muito tempo de trabalho. É um privilégio pra gente chegar a esse ponto, acredito que todos almejam chegar nessa posição. E aqui a gente só tem a agradecer, é claro que não foi fácil, não foi tão simples assim, mas é um projeto que muitos procuram e alcançam. Então, hoje nós estamos gratos com essa cerimônia que foi feita, que foi realizada aqui pela Secretaria de Educação. E é um trabalho que vai progredir, não é? Nós estamos entrando num processo de redução, mas o nosso trabalho continua, com o mesmo afim, com a mesma responsabilidade. E pra nós é um prazer, não é? A gente vê que cumpriu um trabalho, que cumpriu uma promessa, e agora é só realizações que virão pela frente. Então, é um prazer pra nós estar participando desse evento de... Na verdade, estamos sendo condecorados, né? Por um trabalho prestado.